Dois acidentes foram registrados no início da noite dessa terça-feira em Governador Valadares. O detalhe é que os casos foram registrados no bairro Santa Rita. Um deles foi na avenida Venceslau Brás, onde duas pessoas ficaram feridas em uma batida entre motocicletas. Já o outro foi na BR-381. É o Roberto Tomás que está chegando para contar detalhes desses dois acidentes no mesmo bairro, né Tomás? Boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Nico, esses dois casos, sim, lá no bairro Santa Rita, onde o primeiro caso que eu vou relatar foi no quilômetro 152, na saída para o Vale do Aço, ali na 381, onde esses dois veículos colidiram de frente. Segundo informações da polícia militar rodoviária e também a polícia que atendeu lá um caso de uma viatura que estava passando da companhia 160 e ajudou lá, na verdade, da 5ª companhia, que ajudou nos primeiros atendimentos. Segundo informações, o trânsito ficou lento e foi uma batida de frente entre esses dois carros de passeio. As vítimas tiveram ferimentos. Uma equipe da 5ª companhia, como eu falei, lá socorreu os condutores. O do carro de cor escura, Nico, ele falou o seguinte, preste bastante atenção. Ele disse que ao passar pelo radar de 40 quilômetros, sentido, né, Ipatinga-Valadares, então estava sentido ao centro da cidade, ele começou a acelerar o veículo quando percebeu que a condutora do carro branco tinha invadido a contramão. Então, preste bastante atenção no que ele falou. A motorista que seguia de Valadares para Ipatinga com a mãe dela, que estava no banco do carona, a mãe teve que ser socorrida para um hospital particular de Valadares, porque o airbag acionou e ela, mesmo assim, sentia várias dores pelo corpo. A polícia desconfiou da história do condutor do homem, do carro de Santana, que apresentava sinais de embriaguez. Testemunhas contaram que ele foi quem provocou o acidente, invadindo a pista contrária. O idoso de 60 anos foi submetido voluntariamente ao teste com aparelho de etilômetro, no qual registrou 0,87 miligramas de álcool expelido. E aí não deu outro, né, Nenegro? Configura o crime de trânsito capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi preso e o veículo dele apreendido. Já o veículo da senhora foi recolhido por um guincho autorizado, já que o carro tinha seguro. Agora, nesse outro caso, Niko, esse outro acidente lá no bairro de Santa Rita, já envolvendo duas motos, as testemunhas contaram para a polícia que o condutor da CG Titã, ele passava pela avenida Venceslau Brás, sentido centro, e no cruzamento com a rua Benjamim Rodrigues Coelho, ele foi atingido pela outra moto. O motociclista de 53 anos precisou ser atendido por uma equipe do SAMU, no local mesmo ele foi liberado. Já o outro condutor, que segundo informações provocou o acidente, ele foi levado para o hospital inconsciente. Ele era inabilitado e o veículo dele não estava devidamente licenciado. Diante dessa situação, a moto dele foi removida para o pátio credenciado, aquele governador Valadares, esse senhor que tem 51 anos de idade, pode responder pelo crime previsto no artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro, que é gerar perigo de dano. Pelo fato de ele não estar consciente, ele vai responder a postério, como diz no boletim de ocorrência, e posteriormente, portanto, para a polícia civil vai ter que prestar, então, todas as devidas informações sobre o que ele estava fazendo em uma motocicleta, sem documentos e inabilitado. Nico? É, complicado. Sem habilitação, sem documento, está duplamente errado do ponto de vista do Código de Trânsito Brasileiro, né? São duas infrações gravíssimas, por sinal, né? A pessoa se enrosca toda, né? É, aí imagina você tem vítima fatal, aí que o negócio se lasca, né? E o outro acidente, acidente envolvendo carros, né? A pessoa que tomaram o volante, ela não pode ter mistura com álcool, né? E vice-versa. Ah, você proíbe apresentar uma pessoa de bebê? Eu falei, eu não proíbo ninguém, não. Para beber, é vontade. Eu só lamento que a pessoa, depois de beber, tome a direção de veículo, né? É. E é o teste do etilômetro que vai provar isso, né? Só para lá na hora, a polícia fala, ó, você está acima do teor permitido aqui pela lei. E aí enquadra. Olha o que é que vira, olha o estrago. Olha o estrago. Nossa, Deus.